Tem seis pessoas, você consegue orientar. Seis pessoas, você consegue caminhar junto. Então, aqui a gente vai olhar os ganhos. Com a revenda desses 300 pontos, ele tem 6.556. Bônus pessoal que ele tem, 3.213. Bônus diferencial, 60.894. Desempenho plus, 20.502. Por quê, pessoal? Porque é 2% sobre o total de volume rubí. Que ele fez. Do VN e do volume rubí, 2% do plus. Mais 2% do elite, mais 2% do rubí, 20.502 cada um. Incentivo de platina fundador, 15.300. E o incentivo de PQ, 22.434. Essa estrutura trouxe uma rentabilidade em 12 meses de 170 mil aproximadamente. Uma média mensal de ganho de 14 mil. Tá bom ou tá pouco? 14 mil por mês? Será que tá um rendimento bom? Você acha que tá ok? Vamos lá. Tem. Tem. Tem.